Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui pra mais uma Master Liga com o São Paulo. Hoje, gente, tem jogo contra o líder. Jogo importante, jogo contra o Flamengo, molecada. Então fica ligado aí, deixa aquele like, compartilha com os seus amigos e, claro, se você estiver chegando agora, pare de perder tempo e já se inscreve aqui no canal, beleza? Bora lá! Bora! Bora lá, então, pro jogo de hoje, rapaziada, Flamengo e São Paulo. O líder, cara, o líder contra o quarto colocado. A gente vai jogar, deixa eu ver, só pode ser no Maracanã. Não, ainda bem, pelo menos é no Morumbi. Vamos ter o apoio da torcida. Vou com esse uniforme e o Flamengo também vai com o uniforme principal dele aí. Vamos dar uma olhada como é que estão os jogadores aqui pro jogo. O Paulinho está destruído, está zoado, mas o Everton, que tá jogando bem pra caramba aqui no São Paulo, tá com a setinha pra cima. Antony, Rafinha, Rascaeta, Rascaeta vai sair aqui pra entrada do Hernanes, do Ganso. Vou colocar o Ganso, cara, por enquanto, que tá na mesma situação, mas tá com um pouco mais de fôlego. E ele entra no segundo tempo. Hoje o Brenner, cara, o Brenner tá legal aqui, ó. Tá legal, eu vou levar ele no lugar do Douglas Luiz e Pablo Roger Guedes e beleza. Quem sabe o Raniel hoje eu nem vou levar, mano. Vou levar ele no lugar do Hernanes aqui, ó, que tá com a setinha pra baixo. O Hernanes não entra hoje, beleza? Então o restante do time permanece assim. Brasileirão, Série A, jogo contra o líder, é contra o Flamengo? Mano, eu preciso vencer, cara. Eu falo isso todo vídeo porque tá embaçado a situação. Você tá chegando agora? Assiste os episódios anteriores que você vai entender o que eu tô falando. O meu cargo de treinador aqui no São Paulo tá em risco, velho. Tá em risco, então o São Paulo... Vamos lá, velho, vamos vencer. Pra você ligado na Globo, estamos em São Paulo, no Morumbi. E a gente vai acompanhar a partida entre São Paulo contra o Flamengo. Olha aí, rapaziada, a torcida aplaudindo os jogadores. Jogadores em campo, jogadores do Flamengo em campo. Rola a bola, 0x0, a bola é nossa. Olha a boa bola pro São Paulo, rapaziada. Tentando sair rápido aqui com o Antony. Alexandre Pato mandou pra ele, o Antony fez o corte. Trouxe pro meio, eu tentei cruzar, mas saiu estranho. Saiu estranho. Olha o Pato, boa bola pro Antony. Vamos, Antony. Vamos, Antony. Vamos, Antony. A marcação tá chegando, o Antony não deixa. Faz o gol. Antony não deixa a marcação chegar e marca. Maravilha, rapaziada. A bola do Pato ali, ó, pro Antony. Mano, que escapada do Antony, hein? Que escapada e bateu de perda esquerda mesmo ali, ó. Boa, São Paulo, 1x0 em cima do Flamengo. Olha a Rafinha, Antony, mandou boa bola pro Pato. Deixou com o Antony de novo. A tabela do São Paulo deu efeito, se liga. Olha a bola no Pato, vai bater. Tá lá mais um, moleque! Alexandre Pato faz o dele aqui no Morumbi. O São Paulo consegue uma vantagem importante, hein? Uma vantagem importante aqui em cima do Flamengo. 2x0 a bola do Pato, girou, bateu ali. Bonito gol. 2x0 o tricolor paulista em cima do Flamengo. Olha o Flamengo. Boa bola do Adriano. Tira, meu Deus do céu. Ai, caramba, rapaziada. Saí com bola e tudo. Vamos lá, vai vir bola aqui na área do tricolor. Bom, Flamengo, a cobrança saiu curtinha. Vamos, boa. Boa, 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 boa. Tira, tira. Tira, mano. Tô apertando pra você chutar, pelo amor de Deus. Não brinca, não. Não brinca, não. Final de primeiro tempo, rapaziada. 2x0 o Antônio e Alexandre Pato. Dois gols seguidos no São Paulo aqui. Por enquanto, vem dando a vitória pro tricolor paulista e salvando o time por enquanto, hein? Bom, se liga aí, rapaziada. O Ganso tá um pouco mais cansado. Eu vou colocar o Arrascaeta no lugar dele, beleza? E vou colocar... Ninguém, mano. Nem vou mexer, velho. Nem vou mexer por enquanto, não, mano. Por enquanto, eu vou deixar assim do jeito que tá, tá bom? Vou só colocar ali mesmo. Vamos lá pro segundo tempo. O time tá jogando bem. E, rapaziada, se liga. Ai, meu Deus do céu. A falha, a bola na trave. Quase que o Flamengo diminui. Olha a bola no Flamengo. Boa, Davi Luiz. Chegou atrasado, mas conseguiu tirar. Boa, boa. Everton prende. Prende não, protege. Ai, caramba, mano. Vamos tomar cuidado com o Flamengo chegando aqui, rapaziada. O Flamengo toca a bola, espera o melhor momento. Rodou bem a bola aqui. Tá impedido. Ufa. Olha agora a jogada do Flamengo. O Flamengo vem chegando. Sai, Volpi. Sai, Volpi. Boa, mano. Boa. Arboleda tira. Mano, olha a barra cheia. Eu não consigo entender essas coisas, velho. A barra cheia. Ele parou. Você viu o meu zagueiro parando? Volta aí atrás do vídeo e olha. Volta aí atrás e olha. Final de jogo. São Paulo consegue a vitória. Cara, um dos meus melhores jogos aqui, cara. Um dos meus melhores jogos. São Paulo conseguiu a vitória. Eu juro que eu não imaginava que eu ia vencer, mano. Do jeito que a coisa estava indo, eu pensei que eu ia perder o jogo, mas consegui a vitória. O Flamengo teve mais posse de bola. Chegou apenas uma vez. Eu cheguei seis vezes ali. Acertei três e duas. Entrou. Uh! Maravilha, rapaziada. Com isso, o São Paulo assume a terceira posição. Abre dois pontos ali à frente do Atlético Paranaense. Santos e Flamengo estão ali nas primeiras colocações. Obviamente, o Flamengo isoladaço. Campeão, né? Gol no começo garante a vitória e o Antony falou que o passe do Alexandre Pato foi perfeito. Está devendo um. Acho que o gol no começo foi fundamental e realmente, cara. E logo em seguida já teve mais um e ajudou aí para dar aquela tranquilidade para o São Paulo continuar jogando bem e segurar o resultado. Agora mais um jogo aqui no Monubi e agora contra o Havaí, rapaziada. Vamos dar um uniforme aqui. Eu vou jogar com um uniforme listrado. Hoje o Havaí vai com um uniforme listrado de azul e branco, calção branco. Vamos dar uma olhada como é que estão os nossos jogadores. Estão quase todos bem, tirando os dois laterais. Então eu vou colocar aqui. O Everton pega na lateral ali também. Mas eu tenho aqui embaixo. Cadê, 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 cadê? Tem aqui o Léo Pelé. E no lugar ali do Daniel Alves vai entrar o Igor Vinícius, beleza? Infelizmente porque o Daniel Alves está com a seta totalmente para baixo. Corre até risco de lesão, não é mesmo? O restante do time vai permanecer assim. Eu acho que eu vou... Acho não. Eu vou colocar o David Neres no lugar do Paulinho ali, ó. Beleza? E o restante do time segue assim. Pedro e Ganso entram no segundo tempo. E eu vou levar o Raniel no lugar do Roger Guedes também, beleza? Brasileirão, Série A contra o Havaí. Jogo em casa. Bora! Vamos cortar tudo aqui, rapaziada. Vamos cortar? Vamos para o jogo? Vamos cortar então. Bora lá para o jogo. Opa, apertei uma vez a mais. Bora para o jogo. 0x0, a bola é do São Paulo. Olha o Léo Pelé subindo aqui no apoio. Se liga. Olha aí a bola. Chegou no Léo Pelé. Vamos, Léo Pelé. Vamos, Léo Pelé. Caprichou no cruzamento. Ai, quase que eu consigo a cabeçada. A zaga tirou. Afastou dali. Se liga. Léo Pelé. Vamos, vamos, vamos. Vamos cortar. Ai, isso. Saiu da marcação. Mais um cruzamento buscando o pato. Não deu certo a jogada. A bola voltou no Léo Pelé de novo. Cruzamento de novo. Tira de novo a zaga. Vamos fazer diferente. Então, aqui, ó. Vamos. Ah, não vamos nada, não. Porque os caras roubaram a bola de mim ali, ó. São Paulo recuperou bem. Rafinha. Se liga. Alexandre Pato. A tabela saiu. Tem espaço. Tem mais atrás o Antony. Boa bola. Cruzamento. Agora sim. Agora sim. Nossa, que defesa. Que defesa espetacular do goleiro, molecada. Que isso. Olha a jogada do São Paulo. A tabela saiu. Teve espaço o Rafinha. Tocou de calcanhar para o Antony, que fez o cruzamento. E olha aí a finalização maravilhosa. Maravilhosa. Infelizmente defendida, mano. Infelizmente defendida. Casemiro vai para a cobrança do escanteio. Mandou bola na área. Olha o Arboleda subindo. Bola vai voltar. Igor Vinícius. Tem espaço. Abriu. Bateu. Prensado. Outro escanteio. Agora aqui para o São Paulo. Casemiro de novo na bola. Partiu. Bateu. Olha aí. Subiu o Pato. Quase que ele consegue. Não conseguiu. Vai chegando. Defesa do Volpi. Vai tirar. Tira. Isso. Nossa. Eu pensei que ia sobrar essa bola. Eu pensei que ia sobrar essa bola. Agora sim, mano. Eu vou tirar o Rafinha aqui. Vou colocar o Paulo Henrique Ganso. Vou colocar o Pedro. Lá no lugar do Alexandre Pato. E vou colocar... Não vou colocar mais ninguém. Por enquanto vai permanecer assim. Beleza? Bora lá para o segundo tempo. São Paulo. Vamos lá, São Paulo. A gente está jogando bem. Olha o David Neres. Rapaziada. Tem espaço. Ajeitou. A bola saiu errado. E deu certo. Boa. Pedro cortou. Bateu. Boa, moleque. Esse Pedro é muito mito. Que moleque monstro. Entrou de novo. E resolveu. Entrou de novo. E resolveu. Cortou bonito ali o zagueiro. Se liga aí a jogada. Se liga aí a jogada. David Neres. Tinha espaço. Eu fui tocar. A bola ainda resvalou no zagueiro, hein? A bola resvalou no toque de sorte. Mas o Pedro teve que a coetitinho cortar. E bater com a perna direita ali. Abrindo o placar. Pra car não, né? Abrindo o placar aqui. Um a zero tricolor. Rascaeta. Boa bola pro Ganso. Louco, Juizão. Que isso, mano? Levantou o Ganso ali. É pra cartão, né? Boa. Cartão amarelo pro jogador do Havaí aí. Numa jogada muito forte. Eu vou cortar aqui, mano. Eu vou tentar bater essa bola aqui com o Davi Luiz, hein? Vamos, Davi Luiz. Partiu o Davi Luiz. Bateu a bola no cantinho. Defesaça do goleiro. Vai vir escanteio, rapaziada. Escanteio pro tricolor paulista. Casemiro vai mandar a bola aqui no primeiro pau. Olha ali, tem o Ganso. Não, não chegou no Ganso. Bola voltou. Casemiro. Na segunda. Olha aí, agora sim. Cabeçada pro chão. E marca. Mais um. Pedro, o menino monstro. Segundo gol dele aqui hoje. Gol de cabeça. Cruzamento. Se liga. A zaga tirou ali no primeiro pau. A bola voltou lá com o Casemiro. Olhou o Pedro. E colocou na cabeça. Na cabeça. 2 a 0. São Paulo. Segundo gol de Pedro. Hoje. São Paulo conseguiu dar sete finalizações aí. O Alvaí apenas uma. 55% de posse de bola pro São Paulo. Dessa vez. Parece que o time deu engrenada. E olha aí. O Flamengo deu uma tropeçada aqui. Empatou com o Palmeiras. Mas óbvio, né? Não dá pra chegar porque tá muito longe, né? Mas depois da derrota pro São Paulo. Conseguiu um empate aqui. Com esses resultados. Os cinco primeiros se mantêm em suas respectivas posições. O São Paulo permanece um ponto atrás do Santos ali com 62. Relatório do mês. Esse mês, sim, foi bem melhor. São Paulo conseguiu aí em quatro partidas, três vitórias e apenas um empate. Pedro mandou três pra rede, cara. O moleque tá jogando muita bola aqui, hein? O Pedro disse o seguinte, rapaziada. O time se uniu e deu tudo certo. Não dá pra esquecer o gol daqueles. Acho que o começo foi fundamental e construímos o... Como é que é? Acho que o gol no começo foi fundamental e construímos o resultado a partir dele. Parabéns, Pedro. Você tá jogando muito, cara. Muito. E tá salvando o São Paulo aqui nessa reta final aqui pra gente conseguir aí a tão sonhada vaguinha pra Liberta, né? Hernanes disse saída. Isso é mentira, mano. Isso é mentira porque nem na lista de transferência ele tá, beleza? Jogo agora contra o Botafogo. A gente vai jogar lá no estádio Newton Santos, molecada. A noite fora de casa. Eles vão com o uniforme listrado. Eu vou com o uniforme todo branco. Vamos dar uma olhada como é que estão os nossos jogadores aqui. Se liga aí, ó. O Davi Luiz está zoadaço. E o Dani Alves também. Vamos lá. Vamos tirar o Davi Luiz. Eu vou colocar aqui o... Cadê aqui, ó? O Lucas Cal no lugar dele. No lugar do Dani Alves. Novamente vai jogar aqui o Igor Vinícius, que jogou bem. Hoje eu vou colocar acho que o Tietê, mano. Tietê faz tempo que não joga. Deixa eu dar uma olhada como é que estão os restantes aqui, ó. Roger Guedes. O Anthony tá bem. O David Nery está bem. O Ganso. Rafinha. Douglas Luiz. Casemiro. Cara, a galera tá toda boa pra jogar. Toda bem pra jogar. E eu vou levar o Brenner, mano. Eu vou levar o Brenner aqui no lugar hoje do Pablo, beleza? Porque ele tá com a setinha totalmente pra cima. Eu coloco ele no segundo tempo aí. O restante do time vai permanecer assim mesmo, que tá dando certo. Pelo menos agora, nesse final de campeonato, que tá dando certo. Então, Brasileirão Série A é contra o Fogão. Quero mais uma vitória. Tricolor, vamos lá. Vamos lá, rapaz. Vamos lá. Vamos cortar essa parada toda aqui, mano. Vamos cortar toda a parada aqui. A bola é dos caras. Começa o jogo São Paulo e Fogão. Quem será que vai se dar melhor aqui, hein? Acho que eu. Acho que eu. O Paulinho já conseguiu roubar bem. O Paulinho roubou bem. Se liga. Foi pra cima. Fez o corte. Ah, mano. É, fui faminha. Casemiro. Abriu bem aqui pro Igor Vinícius. Boa bola. Boa bola pro Antony. Vamos, Antony. Caprichou. Olha aí, tá sozinho. Olha aí, tá sozinho. Cabeceou pra fora o Rafinha, cara. Quase que sai o gol do São Paulo. Olha o São Paulo. Vem chegando. Olha o Pato. Boa bola. Abriu bem aqui. Rafinha. Cruzamento na área. Subiu. Mais alto aqui todo mundo. E a bola vai pra fora de novo. Olha o Botafogo chegando. Rapaziada tentou o corte em cima do Arboleda. Se deu bem na primeira. Se deu bem também aqui. Porque a jogada ainda saiu, velho. Pega, pega, pega. Isso. Arrascaeta. Boa bola. Boa bola. Será que tem contra-ataque rápido do São Paulo? Vamos, vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Isso. 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 Ah, mano. Tá impedido o Alexandre Pato por pouco, mano. Por pouco. Olha aí, cara. A mão dele que tava pedindo. Ficou impedida, né? Olha a bola no Arrascaeta. Marcação acompanha de perto. Chegou no Paulinho. Paulinho fez a tabela. Boa bola do Pato pro Paulinho. Invadiu. Bateu. Tá lá. Paulinho. 1 a 0, São Paulo. São Paulo abre o placar aqui, rapaziada, em cima do Botafogo. A tabela do Paulinho ali, ó. Com o Alexandre Pato. Velhíssimo passe do Pato. Deixando o Paulinho na cara do gol. Abriu o placar. 1 a 0, tricolor paulista. Final de primeiro tempo, cara. Foi nos acréscimos. Olha o 6. Se liga aí. São Paulo chegou 3. O Botafogo não chegou nenhuma. Mas teve mais pós de bola. Mas ainda bem que, por enquanto, tá dando São Paulo aqui na frente, mano. Vamos dar uma olhada nos jogadores. Como é que eles estão? O Rafinha. Tá um pouquinho mais cansado. Vai sair aí. Eu vou colocar o Ganso. O Brenner, rapaziada. Eu vou colocar ele lá no lugar do Pato. Porque ele tá com a setinha toda pra cima. Acho que ele vai dar uma evoluída, né, mano? Então vamos dar a oportunidade pro garoto aí, beleza? E, por enquanto, o restante permanece, tá bom? Arrascaeta, tal. O restante vai deixar aí. Rola a bola pro segundo tempo. Agora a bola vai ser aqui a do Tricolor. Vamos lá. Olha o Botafogo chegando. Ah, não. Não, 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 não. Opa, opa, opa. Tira. Não é aí. Boa. Tirou, 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 tirou. Olha o Botafogo chegando. Rapaziada, jogada aqui de linha de fundo. A bola bateu no Igor Vinícius. E fica com o lateral o Botafogo. Tentou jogar lá direto na área. Vamos tirar, vamos tirar. Isso, boa, garoto. Boa, garoto. A bola ainda aqui é do Botafogo. Botafogo vem pra cima. Tenta fazer o seu gol. Vamos ficar atento. Ai, ai. Isso, isso. Boa bola, Adriano. Boa roubada de bola. Já tá ligando rápido o contra-ataque pro São Paulo. Isso. Olha o Brenner. Nossa, que bolão pro Arrascaeta. A bola chegou no Paulinho. Vai, Paulinho. Vai, Paulinho. Não é pra perder, né, Paulinho? Não é pra perder, né, Paulinho? Vamos matar o jogo, Paulinho. Vamos matar o jogo, Paulinho. Que bizarro. Ele tava lá no meio do gol. Agora apareceu aqui na ponta aqui. Se liga. A bola do Brenner. Nossa, que passe do Arrascaeta, cara. Que passe do Arrascaeta. E o Paulinho, com toda a tranquilidade do mundo, que tinha porque estava livre, fez 2x0 o São Paulo. Final de jogo, rapaziada, 2x0. Os dois gols aí, ó, 45 mais um e 90 minutos aí, os dois gols do Paulinho. São Paulo ainda permanece na terceira colocação. Santos, um pontinho à frente e Flamengo, só 10. 10 pontos à frente ali, com 75 na primeira colocação, líder isolado. Eu quero muito aproveitar ao máximo a vontade que todos estão mostrando. O melhor ainda está por vir. Estas foram as palavras do Paulinho logo após aí, os dois gols, logo após a vitória no jogo anterior. Espero que assim seja e que isso continue acontecendo aqui no São Paulo. Temos uma competição difícil aí pra vir e provavelmente vamos conseguir essa tão sonhada classificação, beleza? E você, gostou do episódio de hoje? Não se esqueça de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal se estiver chegando agora, beleza? Vou ficando por aqui. Grande abraço do Marshall. Tchau! Tchau!